Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais de vocês de Roblox, e essa hora estamos aqui, Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui nas escadas muito loucas! Isso mesmo! Olha só, galera, quanta escada! É tipo um quebra-cabeça, pessoal, só que tem alguém ali, ó, que já tá chegando lá em cima! Gente, eles estão tudo lá em cima! Nossa, e a gente tá aqui embaixo ainda, Ju! Estão aqui embaixo, então é assim, galera, a gente fez o tutorial, e daí tinha vários poderes para a gente poder mexer, Nossa, a pessoa caiu com tudo! Caiu, gente! Tinha várias habilidades, né, para a gente poder mover as escadas, ou bater nas escadas, gente, ou adicionar a escada, então bora que bora, mãe! Bora lá, e o objetivo é chegar lá em cima primeiro! É uma competição de escada, gente! Gente, como é que pega essa bolinha aqui, sabe? Acho que não dá para pegar, Ju! Pera, gente, tem que... Tem que analisar! Tá, eu acho que eu vou colocar aqui uma escada! Ah, bem na hora! Apareceu uma aí! Alguém que colocou, eu acho, Ju! Não, a escada se moveu sozinha, mãe! Sério? A não ser que tenha alguém invisível! Ah, brincadeira... Ah, eu vou com a Ju, gente! Aqui, ó, mãe, tá vendo? Eu vou com a Ju! Tem uns negocinhos... O quê? Esses cubos... Aham! E eles estão girando... Ah, eles também movimentam as escadas, além dos players! Sim, é que eu percebi que ali fica laranja, a escada também fica laranja! Ah, que legal! Aí, ó, temos essas bolinhas aqui, elas são de mana, galera! Ih, a Ju se mandou para o outro lado e eu fiquei para trás, gente! Porque a gente precisa de mana! Sim, eu só tenho quatro agora! Eu tenho nove! Gente, como que eu gastei tanto assim? Nem vi com o que eu gastei! Construir as escadas, mãe, tudo errado! Nossa, gente, eu construí acho que muito errado! Tá, vamos vim para cá... Boa, eu tô conseguindo subir muito! Onde eu tô, onde eu tô, será? Onde eu tô, gente? Nossa, eu tô ainda lá no começo! Ai, o nome se confunde ali! Ai, a gente tá mais ou menos na fase 8 de escada! Tá, então vamos vim! Mas tem alguém lá na 17, já! Vamos para cá, galera! Ai, eu tô conseguindo subir muito, Ju! Aqui tem mana! Ai, meu Deus! Tem vez que você tem que descer para subir, entendeu? Aham! Ai, é sério isso? Tá, fiquei aqui... Olha a escada, virou! Que nada a ver! Tá sem saída agora! Nossa, gente, muito nada a ver a escada virar desse jeito! E agora? Aqui, ó! Ah, mãe! O quê? A bolinha verde, ela dá 10! É? Eu não sei... Não, acho que ela dá 3, na verdade, pessoal, porque eu tinha 7! Ah, então... Então, eu acho que é isso! Pera aí, o menino mexeu aqui, gente! Vou na dele! Pera, por onde que eu vou? Eu vou deixar o menino usar! Usa aí, menino! Não? Galera, eu tô muito confusa, por onde que eu vou? Tá, eu tô sem saída, Ju! E você? Não sei se eu tô sem saída também! Eu tô muito sem saída! Tá uma maravilha! Opa, aqui, ó, uma bolinha! Vou tentar pegar! Aqui, ó, vamos subir, galera! Calma, boa! Peguei a bolinha! Subiu aqui! Pra que lado que eu vou? Aí eu vou pra cá! Esse cubo, ele pode ou ajudar ou atrapalhar, né? É, pode ser! Porque eu tô subindo a escada, ele vai lá e muda! Aqui, ó, vou fazer uma escada aqui... Aí, ó, ele mudou! Por que que você mudou, senhor cubo? Vou subir... Ah, não! Mas ficou... Ah, os meninos vieram tudo comigo, mas a gente ficou sem saída de novo! Ih! Olha lá, o menino desse jogou! Tá, daí vem aqui... Ué! Ah, daí eu vou pra cá, ó! Pra cá! Ih, é lugar sem saída, gente! Boa! Ai, Maria! Agora! Eu preciso que esse cubo gire essa escada aqui, porque eu não tenho mais pra onde ir! Tá! E agora? Vamos vir pra cá? Gente! Ah, eu tô mais alta que você, Ju! Não, é claro que você tá mais alta que eu! Eu tô aqui, gente, não sei onde eu tô! Tá, agora eu tô precisando que aquele cubo gire essa escada pra mim, porque eu não tenho mais o que fazer! Tá na minha frente! Tá, esse cubo giro... Ai, esses cubos não tão me ajudando em coisa nenhuma, gente! Eles só tão atrapalhando! Porque eu tô indo, assim, sabe? Tô pensando em todas as umas estratégias, o cubo vai lá e muda a escada! Boa, boa, boa! Mudou a escada, eu vou conseguir pegar a mana aqui, pelo menos! Ó, eu passo por aqui! Ok! Não! A escada foi embora! Eu sinto que eu já vim por aqui, gente! Gente do céu! Pera aí, eu acho que eu tô indo no lugar certo! Eu já vim por aqui, então eu vou vim pra cá! Gente, que loucura! Ah, a escada tá mudando! Bem na hora que eu tava passando! Quase me derrubou! Então, ó, passa por aqui! Ó, eu agora vai, hein! Que escada sem noção! Agora vai, gente! Isso não é por não põe! Ju, olha onde eu tô! Eu tô vendo que você tá bem alta! Nossa! Mas agora eu fiquei sem saída, de novo! Aí agora eu vim pra cá! Tá, será que eu vou ali? Eu tô subindo! Tá, eu tô sem saída! Pouco a pouco a Julia tá subindo! Calma, eu tenho que analisar! Alguma escada tem que se mexer pra eu sair daqui agora! Ih! Que? Gente! Ó, tem várias... Ih, uma escada se mexeu! Por favor, mexe essa aqui, ó! Eu preciso que mexa essa aqui! Ó, mãe, mãe, mãe! Eu só tô esperando! Tô chegando perto de você, hein? Você tá chegando, Ju! Boa! Tá me vendo? Tô vendo, aham! Tem essa aqui, gente, mas ela tá trancada! Tá tudo trancado pra mim! Tem que ganhar token! É, tem que ganhar, aham! Os tokens, galera! Se não, daí você não passa! Tá, essa escada não vai se mexer! Vou ter que sair daqui! Opa, mãe! Você tá aqui? Tudo bom, ó! Ah, não, você não tá aqui! Não, eu tô mais alto que você! Tá, mas é que agora eu não tenho mais o que fazer, não tenho pra onde ir! Já sei, meu Deus! Eu tô muito perdida agora! É, eu tenho que ir ali, né, galera? Todo lugar que eu quero fazer uma escada não dá certo! Ah, consegui! Conseguiu, Ju? Eu terminei! Boa! Eu terminei! Agora eu quero tentar de volta! Vamos aqui, ó! Eu quero ir mais rápido, galera, que tem tempo ali! Tá, eu tô muito presa! Tá, vamos pegar isso aqui, ok! Ju, quando você chegou lá em cima, o que aconteceu? Ah, tem uma bola verde, mãe! Tinha uma plataforma branca brilhando, aí eu fui nela! Aham! Aí tinha uma bola verde, só que o chão, ele desapareceu, o branco, mas só ficou a bola! Aham! Aí eu passei! Olha! Aham! Viu, gente? Os últimos são os primeiros! Não, eu caí tudo! Nossa, eu tô muito perdida! Eu vi aqui... Gente, todo lugar que eu vou tá bloqueado, e eu não consigo desbloquear! Ah é, mas tinha que ter seguido eu, entendeu? Ah, brincadeira, eu tava tão perto! Você ainda tá, né? É! Ó, e daí ali, pessoal, ficou que eu tô com... Eu consegui escalar uma vez, entendeu? Ah, esse cubo também, ele só mexe quando o lugar é meio errado, que eu não quero! É, né? Brincadeira, gente! É triste, galera! Será que eu consigo escalar mais uma vez? Eu acho que eu consigo, hein! Pera, vou fazer uma aqui! Gente, eu tô tentando no outro lado! Ai, eu tô tão perto de chegar lá em cima! Então vai, mãe! Sim, mas toda hora eu dou de cara na escada! O cubo poderia mudar, né? Não, não é! Ah, eu acho que eu vou conseguir! Eu acho que eu vou conseguir, Ju! Você vai conseguir? Sim, cheguei no topo! E agora? Calma, o que eu tenho que fazer? Não sei! Ah, aquela bola diferente, verde, lá... Aham! Você tem que pegar? Sim, você tem que pegar, ela tá meio que brilhando assim! Ai, ela veio do meu lado! Pera aí, eu vou construir ali! Constrói! Aqui, gente... Não, como é que eu faço pra chegar ali? Eu não acredito, ela tá tão perto, mas tá tão longe! Ô, logo, tem um carinha, né? Construindo uma! Tá, mas... Uma escada é mó massa, eu vou seguir ele, gente! Pera aí, pera aí, pera aí! Vou voltar ali! Por favor, não saia daí! Não saia daí! Esse cara parece que ele sabe o que ele tá fazendo, galera! Ele tomou coroa! Não! Bem na hora que eu fui pegar ela, ela foi parar lá do outro lado do mundo! Toda a garixa! Não, gente! Inadmissível isso! É sério! Tadinha da mãe! Nossa, gente, as escadas estão aparecendo assim na minha frente! Gente, tu, eu tô braba! Você não caiu tudo, não, né? Não, mas... Ah, é sério isso! Eu vou... Ah, agora eu vou pegar você! Eu vou te pegar! Eu vou, eu vou, eu vou! Iêê, peguei! Eu vou! Eu vou! Conseguiu! Peguei! Uhul! Boa, mamis! Eu tô tentando aqui, ó, de volta! De volta, tá, vou tentar! Tá me vendo? Não, porque eu tô recebendo uma animação aqui ainda de que eu coloquei! Ah, mãe, assim não! Tá, vamos vir aqui! Gente do céu! Como que desbloque... É, como que a gente consegue esses outros? Pois é, Ju, não sei! Ah, e apareceu uma escada bem aqui! Não sei! Será que tem algum lugar aqui pra comprar? Deixa eu ver! Você viu que tem um monte de salinha, né? É, então... Mas é meio confuso, gente! Tem várias salas, mas nenhuma me ajuda! Então! Eu construí esse cara sem querer! Deixa eu ver... Que perigo, gente! Construir a escada sem querer, assim não, ó! Tá, daí agora? Que beleza, gente! Não vou conseguir comprar o outro, não! Não sei como que faz! Eu só preciso de uma escada, pessoal! Só uma habilidade já tá ótima! Então, Ju! Nem com essa uma habilidade... Você já tá lá em cima de novo? Aqui! Ó, eu tô... Tá vendo o verdinho que tá lá em cima? Aham! Ah, você! Apareceu teu nome agora! É, então, sou eu! Subindo! Descendo! Só quê? Julia? Não tem mais mana! Não? Vai ter que descer, então! Ela só tem uma! Aí, pronto, gente! Usei a escada! Bati minha cabeça! Não deu certo! Não some, bolinha! Não some! Se sumiu, tá triste! Vou botar a cabeça! Tem um combo de bolas aqui, galera! Ah, bloco! Você podia me ajudar! De mana? Então vamos pegar tudo! Beleza! Brincadeira, viu? Tô quase conseguindo! Mãe, se eu conseguir, eu vou conseguir duas vezes! Olha só! Nossa, pronto, consegui! Você tá quase no topo já, Ju! Eu tô, mãe! Ai, gente, eu tô feliz que pelo menos uma vezinha eu consegui! Uma vez, né, mãe? Pelo menos... Ah, vai fechar na minha cabeça! A escada! Ah! Que absurdo! Eu tô no topo! Tá no topo, Ju! Mas cadê a bola verde? Ô, bola! Você tinha que ter vindo aqui! Ah, tá aqui! Consegui! Pô, tô aqui, Ju! Galera, conseguimos calar essa escada! Eu vou aí embaixo com você! Cadê você? Não sei, onde é que eu tô? Aê, pronto, deixa eu dar OK! Gente, ó, minha fantasminha tá andando aqui! Aqui, ó, mãe! O que é que tem uma fantasminha andando junto comigo, será? Ah, tem dois, ó! Tá vendo? O quê? Ali, ó, se move aqui, ele vai se mover também! Então, a minha tá se movendo lá, verde! Uhul, que massa, gente! Ó, eu pulo, ela pula! Ó, legal, gostei, galera! Gente, que legal! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, é só like, like, show, seu aparelho de multiasis sociais e seus vídeos! Tchau, vamos! Tchau, galerinha!